A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas vai apresentar uma providência capilar na próxima segunda-feira para impedir a aplicação de multa às empresas que atrasem a entrega das declarações de informação empresarial simplificada. A Ordem queixa-se dos constantes problemas informáticos. Os problemas no sistema informático do Fisco têm sido recorrentes e esta terça-feira, entre as 6 da manhã e a 1 da tarde, o site das finanças voltou a estar indisponível. A situação arrasta-se desde a entrada em vigor do sistema de normalização contabilística, que trouxe profundas alterações à maneira como as empresas prestam contas ao Estado. As regras relativas à informação empresarial simplificada só foram tornadas públicas a 9 de março, mas só a 25 de julho foi disponibilizada no portal das finanças a aplicação eletrónica para as empresas enviarem a declaração. O prazo de entrega foi, por isso, adiado para 16 de agosto, ainda pelo anterior governo, e voltou a ser adiado para 16 de setembro, já pelo executivo de Passos Coelho. Contactada pela SICA, a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas diz que não é suficiente e pede um novo aviamento, em parte porque agosto é um período de férias que dificulta o contacto com os empresários e depois porque continuam a existir problemas informáticos no site das finanças. Mas, de acordo com o bastonário, a três dias da entrega, o formulário voltou a sofrer alterações. Até agora só foram entregues 120 mil declarações de um total de mais de 400 mil. A Ordem vai, por isso, apresentar uma providência cautelar para que todas as empresas que entreguem as declarações depois de dia 16 e até ao final do mês de setembro não sejam multadas. A ministra da Justiça diz que a dívida do Estado aos advogados...